Você está preparado para a transformação digital? A Convecom é a única oportunidade que nós profissionais da contabilidade teremos para debater essa questão. Com o lema Contabilidade 4.0 Disruptiva, Inovadora e Sustentável, será apresentado 36 palestras organizadas em quatro palcos simultâneos. Um palco vai abordar tecnologia e inovação, o outro palco vai falar sobre liderança e ética profissional. Nós teremos um terceiro palco falando sobre auditoria, compliance e risco e o quarto palco falando sobre empreendedorismo e gestão de negócios na contabilidade. Essa comunidade, CRCSP Razão de Ser, pretende reunir mais de 3 mil profissionais no maior evento da contabilidade do nosso estado. Vem você também, participe com a gente! E aí E aí